Reconhece que fez uma grande atrapalhada e se tornou alvo de um achincalhe nacional. Acabou sendo um tiro no pé. E agora nós retornamos à normalidade do processo de impeachment aqui no Senado, sem esses obstáculos, sem esse tumulto, é o que se espera. Quer dizer, o senhor acha que o rito segue o seu rito normalmente daqui até amanhã? Exatamente. Creio que não teremos obstáculos e surpresas como esse de ontem. Imagino que amanhã à noite já estaremos votando a admissibilidade do processo de impeachment da presidente. A revogação foi uma tentativa dele de que, exatamente, presidente? Eu creio de se proteger diante do achincalhe que estava sendo submetido. E, sobretudo, de se proteger de uma possível expulsão do partido. tentou, com esta revisão de um procedimento estapafúrdio, defender-se de consequências certamente imprevisíveis para ele. O senhor imagina que o que aconteceu de ontem para hoje mudou o ânimo dos votos, aumenta os votos a favor do impeachment ou não? Não, não há alteração. Acho que o que ocorreu ontem foi realmente um ato estapafúrdio, sem sentido, sem precedentes, inclusive, um desrespeito ao próprio regimento, uma afronta à instituição, uma tentativa de golpe contra a instituição. Mas isso não altera porque a convicção em relação ao voto favorável, contrário ao impeachment, já se consolidou entre todos os senadores. O senado, então, agora tem que fazer o quê, líder? É, tem que dar continuidade, debater o assunto ainda, porque os senadores terão oportunidade de falar e votar para que se instaure depois o procedimento seguinte, na etapa definitiva, que é a do julgamento. O que é o julgamento?